O músico brasileiro, não só para viver, ele tem que tocar vários tipos de coisa. Isso talvez é uma coisa até de gosto mesmo, do músico brasileiro. Ele gosta de tocar de tudo quanto é tipo de música. Mas uma das funções que eu gosto é a função da música fazer as pessoas dançarem. Todo sábado aqui no Container, vocês vão ver a gente aqui, pode chegar a partir das 11h, o show começa à meia-noite. Venham aí que vocês vão ser bem recebidos. E o Container é muito legal, o astral aqui das pessoas, é super pra si, você vai se sentir bem, está super protegido aqui. Vem. Vem.